Mertinho Grito Onde você estiver, escute a minha canção E saiba que eu estou sofrendo É grande a minha solidão Eu te amo, eu te amo Você é o grande amor da minha vida Eu te amo, eu te amo Você é o grande amor da minha vida É pra você, meu amor Que eu fiz essa canção Onde você estiver E lembre que vai morar sempre no meu coração Ainda sou o mesmo apaixonado Ainda sou o mesmo sonhador Distante de você, não sei ficar Estou aqui morrendo de amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, você é o grande amor da minha vida Eu te amo, eu te amo Você é o grande amor da minha vida Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo